Música Mais uma vez estamos aqui hoje Sábado sim, Sábado sim No programa Histórias de Vida em Cristo Um programa interativo Uma conversa descontraída Mas logicamente Tudo sustentado na palavra de Deus Estamos aqui na terra da misericórdia Que é o local Da igreja Ministério Divina Esperança Onde nós interagimos E passamos para ti um testemunho de vida A Ebenezer TV Como já sabe Todos os sábados a partir Dos seus canais Das redes sociais Portanto o Youtube que é Ebenezer TV Livestream e também a partir do Facebook Que é Ministério Divina Esperança Nós chegamos da tua tela Nós chegamos ao teu visor Com um testemunho impressionante De como é que uma alma que estava nas trevas Passou para a luz A partir da palavra Que liberta Que cura Que é a palavra de Deus Hoje Como não vai deixar de ser Temos um convidado Que tem uma história impressionante Portanto você fique aí Atento Fica preso Porque hoje vai ser um dia impactante Hoje estamos Com o nosso irmão José Timba Que vai nos dar Um testemunho Para impactar E para marcar a história José Timba Bem-vindo ao programa E como é que estás? Obrigado Amado Pastor E a Ebenezer Ebenezer e Amado Pastor Aos nossos internautas Eu saúdo a todos E agradecer antes de mais Este convite É sempre bom Partilhar as nossas experiências Aquilo que nós passamos Antes de nos juntarmos A Divina Esperança E depois falar um pouco Daquilo que a gente está Ver depois de estar Na Divina Esperança A minha história é Longa ou curta Vai depender Do tempo que nós temos Aqui disponível Exatamente Mais uma vez Vou aqui dizer O meu nome é José Severino Timba Mas chamado por José Timba Eu José Timba Como eu dizia Antes mesmo Vou falar Desde a infância O que aconteceu comigo Eu sou de uma família Falando da parte espiritual Nasci numa família Onde o meu pai A maior parte Dos nossos problemas Resolvia recorrendo Aos curandeiros Não é? Eu Quando criança Isso pouco Não me dizia nada Não sabia Pensei que fosse Um modo de vida Não é assim Pronto Os meus pais Separaram-se muito cedo Eu ainda era muito novo E cresci A viver com as minhas irmãs Mais tempo com as minhas irmãs Muitas coisas foram passando E fui vendo uma série de coisas Muito cedo mesmo Comecei a preocupar comigo mesmo Querer ter a vida própria Coisas minhas Aquele menino um pouco Uma certa ambição Exatamente Claro E coloquei sempre a escola à frente Tive os meus problemas Minhas dificuldades E pronto Em 1985 É quando começam Várias coisas a acontecer na minha vida Eu com 17 anos Eu decido Viajar para a Alemanha Todos sabem Que naquela altura Havia muitos moçambicanos Que viajavam para a RDA Eu fui a RDA Em 1985 Até mais ou menos Ano 1991 Quando eu regresso Depois da Depois daquele problema Do muro de Berlim Eu vim cá Até aí Não havia muitos problemas Fora do país Fora do país Não havia assim Grandes problemas Mas quando eu regresso Havia uma necessidade De me enquadrar De me integrar Tinha que encontrar emprego Decidivo Logo que regressei Fui à escola Porque eu estava estudando Na Francisco Manhanga Procurei saber Qual era a minha situação As minhas notas Porque eu fui Antes do fim do ano Fiquei a saber Que mesmo assim As faltas não me prejudicaram E passei de classe Nessa altura De oitava para a nona Mesmo assim Depois de ter abandonado O ensino Antes do término Antes dos exames E depois daí Fui pedir o meu certificado E fui matricular No anexo A Josina Machel Continue a estudar Fiz a nona classe Aquela que chamavam De antigo sistema Depois dali Fui fazer o teste de admissão Para frequentar O instituto comercial Depois comecei a me ambicionar Muito contabilidade Contabilidade Tinha muita vontade De fazer a contabilidade Naquela altura A gente pensava assim Quem frequentou Contabilidade Quem fez o curso Contabilidade Facilmente conseguia emprego Por essa razão Que eu preocupei Me mesmo com a contabilidade A frequentar o curso Tive o meu primeiro emprego A minha irmã Me ajudou A ter esse emprego Foi numa feiragem Lembro que nessa altura O meu primeiro salário Foram 50 meticais 50 meticais Quer dizer 5, 0 Sim 50 meticais Nessa altura Mas com 50 meticais Naquela altura Dá para fazer um rancho Alguma coisa Consegui-se fazer Nessa altura Eu estava a morar Na zona da Como é que se chama isso Na rua das flores Lembro-se Estão era aquela zona Mais para a zona da Interfranca E eu descia a pé Para baixo Numa feiragem Fui trabalhar nessa feiragem Onde começam Os primeiros problemas Eu não me sentia bem Quando entrava lá Aparece alguém Contavam histórias Ali no balcão Ficavam muito tempo Sem fazer nada Alguém falam É, tem que ter cuidado Sabe como é que é Esses velhos Para estarem aqui Não sei, a trabalhar Fazem alguma coisa Mas o que que fazem? Ah, cuidado com a tua vida A partir daí Comecei a me preocupar Fazem alguma coisa É no sentido que era preciso Ir procurar O mundo obscuro A solução Exatamente Exatamente Ok, tudo bem Afinal isso funciona assim Eu também fui comentando Por acaso Fui conversar com a minha Falecida irmã Diz que alguma coisa Não está bem ali Não se perdeu tempo Ah, vamos lá procurar Saber disso Começam aquelas consultas Com a companhia dela Fui lá saber O que que se passa Não sei quanto Era preciso fazer isso Entrávamos nessa história De banho sempre Para poder A pessoa se destacar Para poder estar bem Depois foi andando Passado algum tempo Eu deixei trabalhar Naquela feiragem Passei para o Ministério da Saúde Ok Trabalhei lá Não havia muitos problemas Fui crescendo Fui crescendo Mas não me sentia bem Sempre queria mais Houve uma oportunidade De passar para Então Clínica Cruz Azul Passei para ali Também não tive muitos problemas Não me preocupava muito Com essa coisa de curanderismo Mas tínhamos sempre Aquelas sermónias Missas Mas só uma questão Irmão Tiba Quando disse Que tinha que sempre Passar pelos banhos Esses banhos Primeira questão É Esses banhos Eram feitos Sempre que tivesse Um impasse Uma dificuldade qualquer Exatamente Agora a minha questão é Tem ideia De se esses banhos De fato Traziam alguma coisa De novo ou não Qual é que era O fruto Desses banhos Padre, pastor Para lhe falar a verdade Acho que aquele lugar Não era meu Eu já tomei vários banhos Mas nenhum deles resultou Mas eu sempre insistia Tentava Porque quando a gente Não conseguia Num lugar Pensava que da próxima Vai dar certo Eu sempre fiz isso Mas acredita Que nunca surgiu Aparentemente Parece que as coisas Estavam a dar certo A gente tem esse pensamento Que ele é psicológico Por uma coincidência qualquer Podia melhorar alguma coisa Um aumento de salário ali A gente pensa Bom, está Tudo bem Naquela altura Eu sempre pedia ajuda De alguém A gente acompanhava Depois de um tempo Eu trabalhei na clínica Com Jesus Foi andando Houve lá um problema Eu compro O meu primeiro carro Nessa altura Estou a falar De 1994 Se não me engano Se a memória Não me trai Depois disso Alguém Desconfia Mas como é que Esse senhor Comprou este carro? Alguma coisa Estava a trabalhar No caixa Era um caixa Então pensaram Eles que eu tivesse Desviado algum dinheiro Para comprar o carro Mas não tinha nada a ver Com isso Depois foi-se provar Fez-se uma auditoria Nessa altura Depois é contratado Um novo gestor Esse gestor Não sei qual era o problema Alguma coisa Não estava bem ali Comigo Decidiu Afastar Ok Afastou-me Fiquei em casa Um tempinho A partir dessa altura Comecei a sentir O peso da vida Porque a minha primeira filha Eu tinha maturulado Numa creche Onde pagava-se um pouco Um valor um bocado pesado E sem emprego Por coincidência Por sorte Então um amigo meu Que me colocou A fazer uma pequena escrita Numa pequena mercearia Essa escrita É que me ajudou A pagar as contas Da minha filha Fui segurando Fui segurando a barra Escrita Para quem está lá em casa E não percebe É fazer o serviço de contabilidade Exatamente Pensei lá os mapas Na altura era tudo manual Eu fazia aquilo Ganhava uns 700 meticais Aquilo na altura Estava muito bem Consegui apagar A escola da miúda E a mãe Dos meus filhos Que já não está comigo Nessa altura Ela trabalhava Ela que suportava A maior parte das despesas E eu ia ajeitando Certas cozinhas Então pronto Quando fui andando Algum tempo Só que numa das viagens Para a Fica Sul Deixa aqui até Fazer um pequeno reparo Nessa altura Eu tinha brincadeiras Brincava muito Mas posso dizer assim Brincadeiras Brincadeiras eram o que? Eram Muitos Namoriscos Exatamente Nessa altura Confesso que era isso Eu viajava muito Eu estava de Iraçoazlândia África do Sul E numa das viagens Quando eu estava a regressar Tive um acidente Eu capotei com o carro Capotei Saí Tive problema nenhum Mas o carro Ficou danificado E estava na Aquilo chama Como é que chama Aquela zona do ultracite Uma zona no meio Entre Joanesburgo Para quem estava a viajar Para Nelsprite Por coincidência Eu estava a passar ali Um moçambicano Percebeu que era um moçambicano Estava no carro Ajudou-me ali Levamos o carro de volta Fui deixar em Joanesburgo Dali Regresso A Maputo Já não tinha carro Lembro-me das vezes Quando eu tinha que levar A minha filha A creche No chapa Na altura Aquilo apertavam Apertaram tanto Que a minha filha perguntou Pai Mas por que está Uma apertada Aquilo Eu senti-me muito mal E o cobrador Parece que me conhecia Sabia que era o tale Que tinha um BMW Que andava aí Ele perguntava No chapa apertado Sim Diz que este senhor É aquele daquele BMW O que aconteceu com o BMW? Minha filha ali A reclaquechar-se E eu disse Bom Ah, está variado Despachei o menzinho Pronto Eu comecei a levar A minha filha no chapa Mas logo a seguir Uma das minhas irmãs Presta-me um carro Eu ando com aquele carro Uma altura depois Houve falecimento Da minha irmã mais velha E andei nessa A procura de emprego Depois de um tempo Fiquei mesmo um tempo Andava muito triste Não sabia o que fazer Fui frequentar Uma igreja Acho que Não vou aqui mencionar Não sei não precisar Sim, fui frequentar A igreja Qual era o objetivo? Ver se eu conseguia Solucionar alguma coisa Não estava a acontecer nada E, bom tempo Só para nós Neste programa Sempre gostamos De interagir Com os nossos Internautas Os nossos telespectadores E sempre Partilhar Algumas mensagens É que estamos a receber Muitas mensagens Parece que há muita gente Que está Que conhece Que está fazendo Muitos bons comentários Mas só para nós Também interagirmos Um pouco Temos que agradecer O irmão Olimpio Boar A Bless Arsenio Elvina Simão Que estão aqui Digamos São as mensagens Mais antigas Há outras Mas só li estas E dizer com muito obrigado E também dizer Você que está aí em casa Pode mandar mensagens A partir do chat Do Youtube Ou então do Facebook Manda as tuas mensagens Interaja connosco Mas também Se não quiser mandar mensagens Para as redes sociais Pode usar o nosso e-mail Que é o Info Arroba Ministerio Divina Esperança Ponto org Portanto Pode mandar as tuas mensagens Interaja connosco Coloque perguntas Até algumas Para o Muntimba também Não tem problema Então Estava a dizer Muntimba Desculpa Eu interrompi só para Dar esta nota Aos nossos internautas Já Que fiquei um tempinho Sem trabalhar E as coisas começaram A ficar muito difíceis Para mim Frequentei a igreja Onde lá fui Acabava de iniciar As sessões Dessa igreja Cá em Moçambique Foi um tempinho Mas não estava a dar certo Numa das conversas Com o meu irmão Havia alguém Que a gente conhecia Que disse Ok Diga ao teu irmão Para ir ter com uma velha Na zona do Chiquelene Eu me lembro Fui para lá São coisas muito Tristes Eu sempre me senti Uma pessoa Como é que posso dizer O orgulho era comigo Sim Aquela Eu sou o time Mas nesse dia Foi a um sítio Onde a casa de banho Quem está lá dentro Podia se ver o corpo Lembro Então fui para esse lugar Tive que tomar o banho Não sei como A verdade é que dia seguinte Parecia que correu tudo bem Sou chamado Para um emprego Sou chamada Aquela vinha Deu um banho Pronto Fiquei feliz Fui total emprego Passado um bom tempo Sem emprego Fui lá Comecei a trabalhar Tudo bem Eu não gostava tanto Essa coisa de ir Mas há vezes que a gente Ficava assustado Ameaçado Porque colegas vão Não sei quanto Aquelas coisas Acabava indo Fui trabalhar nesse tal lugar Havia muita pressão Mas havia aí um problema Eu trabalhava muito Mas dinheiro que é bom Nunca Eu recebia Mas eu não estava satisfeito Com o meu salário Andava sempre preocupado Não sei quanto Trabalhar muito As coisas não acontecem E pronto Com o tempo Há sempre aquelas conversas Para sugerem Ah preciso fazer isto Voltamos sempre A história de ir consultar Saber o que é que se passa Então passei a visitar Vários lugares Vários lugares Depois de ter conhecido A tal igreja Assim Mesmo assim Acabei abandonando Acabei abandonando Acabei abandonando Porque aquilo para mim Não dizia nada E a ideia era Ir consultar Procurar saber o que é que se passa Por que é que o meu salário Não aumenta Por que é que as coisas Não andam a melhor Depois começavam Aquelas medidas A galinha Exatamente O cabrito Porque é isto Mas eu sempre E não havia acusações Porque é natural Ah é normal É o que mais era mais frequente Porque o Flano X Porque no serviço Os seus colegas Não gostam de ti Porque o Flano que senta No lado X E não gosta de ti É que era acabar contigo Porque alguém Quer ocupar o teu lugar Porque era chefe lá E querem ocupar Sempre havia esse tipo de histórias E pronto Fazia isso E eu estava a estudar Fui fazendo a minha Acabei ao instituto Fiz a licenciatura Mas sempre metido nessas coisas Procurava saber ali Andava de um lado para o outro E pronto Lembro que depois Nesse emprego Fui conhecer O chefe Sentou comigo Portanto A sequência foi A série de consultas Curandeiros Vinhamos soros Por aí fora Uma igreja Voltamos aos curandeiros Depois o chefe Muito bem E pronto Fui lá Uma exceção A minha irmã Levou-me para lá Foi a umas exceções Tudo vai dar certo Tudo bem E eu estava a trabalhar Tudo dava certo Mas minha preocupação Não era o trabalho como tal Salário que é bom Não estava bem Não estava satisfeito Ele sempre Dava voltas Sempre que eu falasse Salário Salário continua como está Não pode Porque eu trabalho demais Acho que devia ganhar mais Ah não Isso vai se resolver Não acontecia nada E há sempre aquela coisa Se não está satisfeito Tenta Vai para o outro lado Cheguei a fazer viagens Fui para Machixe Fui conhecer uma zona É uma cinga Não é? Depois de Machixe Mas tinha que andar bem Só que há um aspecto Uma coisa interessante Algo Me dizia Parece que não é isso Que tu tens que fazer Mas eu insistia Porque Não sabia nada Não pensava noutra coisa Pensava que Ah bom Se esta aqui não funcionou Este vai dar certo Fui continuando Procurei sempre Falar com as pessoas Para me mostrarem O melhor curandeiro Porque dinheiro para pagar Era o problema Se eu vou arranjar dinheiro Vou pagar O que eu quero É a solução Cheguei a comprar chapas Tinha vários Tinha cuásteres Não sei quantos Mas a coisa não estava certa Houve uma vez Que alguém me disse Tu tens uma chapa Que vai para Machixe Sim, sim, sim Sabes o que está a fazer O teu motorista Ah não Está a fazer transporte As minhas receitas Fiquei a saber Que ele conseguia fazer Duas viagens por dia Perigo para mim Estava sempre a pedir Pneus novos O outro Que andava aqui E depois de repente Acidente Era um chatice Sempre Mas o que é que se passa Porque é que quando se trata De dinheiro Há sempre um problema É assim Irmão Tim Vai pegar aí um pouco As pontas Só estou aqui Para dar uma nota Aos nossos internautas Estão extremamente interessante Continua a receber mensagens Vou ler algumas Depois Porque estamos próximos De ir ao intervalo E continua a dizer Que manda as tuas mensagens Para aqui A partir da nossa conta Do Youtube E também Para a nossa conta Do Facebook E pode usar O nosso e-mail Que é Info Arroba Ministeriodivinaesperança.org E também Só para dizer Uma coisa interessante Irmão Tim Vai estar a dizer Que eram Desde adultérios As brincadeiras As bebidas As mulheres Os curandeiros Os chés E tudo isto E sempre a procura De um curandeiro Para outro E uma coisa curiosa É que a palavra de Deus Que nós vamos ver a seguir A tese diz When the Son of God Set you free You are free indeed Quer dizer Quando o Filho de Deus Te liberta Você está liberto De verdade Então significa Que este é o ciclo Que ele está a contar Do momento Em que nós sabemos Que ainda estava nas trevas Mas nós aqui Vamos a um breve intervalo E na segunda parte Na segunda parte Que nós vamos avançar O irmão Timba Vai falar Do período Da transição Em que ele sai Desse momento Das trevas Em que ele encontra A luz De Cristo Portanto Você não saia daí Nós voltamos E nós estamos Com o programa Histórias De vida Em Cristo Até já E Ebenezer Ebenezer Quer dizer Até aqui O Senhor Nos ajudou Esta É uma palavra Chave Que a Igreja Ministério Divina Esperança Tem usado Para dar um tributo A agradecer Constantemente A misericórdia E o favor de Deus Nas nossas vidas Eu chamo-me Pastor Vernâncio Molhan Da Igreja Ministério Divina Esperança Que está sob liderança Do apóstolo Lourenço Luiz Fala A Igreja Ministério Divina Esperança Tem um programa Que se chama Histórias de Vida Em Cristo Que passa Todos os sábados Às 16 horas A partir Do seu canal De Youtube Que é Ebenezer TV Livestream Conforme tu vejas Aí na sua tela E também A partir da página Do Facebook Que é Ministério Divina Esperança Estes programas São conteúdos Que são produzidos A partir Do projeto De televisão Da Igreja Ministério Divina Esperança Que é A Ebenezer TV Eu uso Este canal Esta oportunidade Para convidar a si Internauta Para convidar a si Telespetador Para convidar a si Irmão em Cristo Para que te conectes Ao programa Histórias de Vida Em Cristo Onde Vais acompanhar Como é que Almas que estavam Nas trevas São convertidas E transportadas Para a luz Maravilhosa De Cristo Como é que Pessoas Estavam destronadas Estavam Todas elas Quebradas Destruídas E elas são Convertidas Pela palavra Da salvação Para sair E no encontro Com Cristo São transformadas De forma Extraordinária E muito profunda Portanto Eu digo Esteja ligado Com os teus Dois olhos Presos Na tela Todos os sábados Às 16 horas Em direto A partir Das redes sociais Da Ebenezer TV Diretamente Para a sua casa E eu espero Por ti No próximo sábado Às 16 horas Para o programa Histórias De Vida Em Cristo Ebenezer Ebenezer E Shalom Até sempre O próximo sábado O próximo sábado O próximo sábado Amém. 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 Então pronto. Ela sempre dizia que não, não deves fazer isso. Não pode, eu te convido para ir à igreja. Ah igreja. Igreja. Não é comigo. E eu fui insistindo. Este fim de semana, outra vez fui. Estes fim de semana, tudo bem. E pronto. Uma vezите sim. Eu quem dizia, é ok, vamos, quero conhecer uma igreja. Fui, e não vou mencionar o nome. Fui à igreja onde estava, depois dali comecei a perceber que de facto, isto não pode funcionar. O que acontece? Quando eu vou a tal igreja no fim de semana, não fui a pessoa lá onde eu ia sempre fazer os tratamentos. E quando eu vou no meio de semana, ele pergunta, ah, não vem no domingo por quê? Parece que foi a igreja. Eu disse, sim, fui a uma igreja. Ah, aquilo é que me chamou a atenção. Então, quando eu vou a igreja, esse senhor percebe que eu fui a igreja, isso lhe incomoda? Sabe o que é que ele me disse? Diz que, não, não há problema nenhum, porque até os pastores vêm para aqui. Só, ok, tudo bem, vêm para aqui, acredita que as minhas coisas não estavam bem. Eu gastei muito dinheiro, eu disse, não, eu devo parar com isto. Pronto, eu decido não ir mais para ali. Mas havia aquelas coisas todas que nos dão. Passei para uma outra igreja. Essa que foi lá, casa, sacudiram aquelas coisas todas, dei um conselho, não sei quando. Onde é que eles pegam? Eu compro um outro carro. Quando compro o carro, vou para lá com o carro, aquela coisa lá, não sei como é que se diz isso em português. Aquela, quer dizer, não é profecia, mas sabe que alguém encarna algum espírito naquela altura, foi para o meu carro. Diz que este carro vai dar problemas. Vamos dar problemas? Ah, compraste agora este carro e falou com os antepassados sobre o carro. Pum, outro problema esse. Você está falando dos antepassados. Outra vez, eu já estava cansado de chatices, eu preferia que acontecesse qualquer coisa, eu já não queria mais saber dessa coisa de curandês. E diz assim, tens que ir apresentar esse carro no cemitério. É aí onde começa a confusão. Isso o quê? Mas apresentar no cemitério... Ir informar. É dentro da igreja que diz isso. Na igreja. Exato. Aconselhar o crente ir no cemitério apresentar. Exato, que é bom. Pena que não vou mencionar aqui o tipo para não. Sim, sim, sim. Então eu saí dali chateado. Então, estava a frequentar duas. Uma, evangélica, e outra, essa aqui. Ok. Então, quando chego na evangélica, o pastor diz assim, vocês que andam em cima do muro, quer dizer, não se posiciona. Eu disse, bom, vou sair para um lado. Decidi largar aquela. Fiquei de um lado. Cinco anos, digamos. Qual era o meu teste? O que eu queria perceber na igreja? Porque no curandeiro você me diz assim, se tu deixar-te ir, alguma coisa de errado vai acontecer contigo. Ou vai ter acidente, vai morrer, vai ter problemas, não sei quantos. E eu tinha muitos problemas em casa. É uma chatice, não sei quantos. Isso tudo irritava. Então, decidi ficar lá na igreja. Fico na igreja, começo a gerir os meus problemas sociais, sentimentais, não sei quantos. Fico lá na igreja, muita oração. Viu a oração e tudo, não sei o que, fui acompanhando aquilo. Mas o que acontece? Eu tinha muitos projetos, negócios, não sei quantas coisas, não pegavam. A guerra era essa. Mas naquela altura eu decidi nunca mais entrar num curandeiro. Não queria mesmo. Acontece o que aconteceu. Passou o primeiro ano. Não tomei banho nenhum, não me acontece nada. Não tive acidente, não tive problema nenhum. Então, essa coisa de Deus é sério isto aqui. É sério mesmo. Segundo ano, nada. Porque há aquelas ameaças. Você não vai, vai ter problema, vai morrer. É sério, não me aconteceu nada. E o tal último onde eu fui, é um dos tais, famoso. Então, eu disse, não. De facto, estar na igreja é a melhor coisa que eu estou a fazer. Mas volto a ter outro problema. O que acontecia comigo em casa, chatices, não são chatices, eu não me sentia bem. Procurava melhorar a minha vida, o meu emprego. O que acontece? Perco esse emprego. De uma maneira muito estranha. Com os tratamentos e tudo, de repente, só afastado. Não gostei. Tinha amigos, pessoas com posses e tudo. Toda a gente vira-me costas. Me abatona. Eu, eipa, o que é que se passa? As pessoas que eu achava que eram os tais, toda a gente não está preocupada comigo. O que é que se passa? E eu tenho um problema, o meu caráter. Eu sabia que eu, em algum momento, sou muito chato, sou um tal... Bom, porque, por mim, eu acho que sou exigente. Mas as pessoas diziam que, não, o teu caráter é difícil, você é um cara, não sei o que, é uma pessoa assim, não sei o que, não sei quantos. Uma série de coisas. E eu não conseguia aceitar isso. Mas, depois desse isolamento, eu percebi que alguma coisa não está bem comigo. Alguma coisa está errada, alguma coisa tem que mudar. Então, o que é que eu decido fazer, depois de perder esse momento, tá? Decido empreender. Eu não vou procurar emprego, não posso apresentar os civis, mas vou optar em criar algum negócio. A área que eu mais gosto, não sei quantos, decidi fazer isso. Começar o empreendedorismo, mas as lutas eram grandes. Mas estava difícil mesmo. Iniciei o negócio, as coisas foram andando, não conseguia clientes, aquela coisa toda. Não me sentia bem. Então, insistia com a ração. Chegou uma altura que eu pensei assim. Bom, estas orações parecem que não são suficientes. Não são suficientes. Eu preciso de mais. É quando eu começo a andar. Com a atual, minha companheira, minha esposa. Ela disse, vamos. Já que você não se sente bem aqui, cheguei até visitar uma igreja na África do Sul. Então, encontrei, por acaso, um profeta. Falou de mim, você está com uma situação assim na tua casa. Pois tem isto, isto, umas coisas. Eu disse, ok, tem que tomar uma decisão na tua vida. Você tem que perceber o que você quer, de fato, na vida. Porque as coisas não podem continuar assim. Pronto. Eu, quando regresso da África do Sul, continuei. Uma igreja evangélica, muita oração. Mas é uma coisa que vinha à mente. Não. Está a faltar aqui alguma coisa. Tento fechar o negócio. Podia me dar muito dinheiro. Aí eu fiquei mesmo revoltado. A minha parceira de negócios, de Estimba, eu nunca falhei essas coisas. Estou aqui a tratar coisas contigo. Está tudo a dar errado. O que é que se passa? Você tem problemas. Você precisa de um banho. Mais um. Entretanto. Eu disse, epa, já tinha abandonado isso. Eu disse, eu, voltar, não. Eu nem quero ouvir falar disso. Eu disse para ela, bom, se não acontecer, não tinha muitos ensinamentos. Bom, se não está a dar certo, não sei se é por minha causa. Preciso de dinheiro, sim. Vamos lá deixar as coisas assim. Pronto. Não liguei aquilo. Mas eu andava muito incomodado. Muito irritado. Num belo dia, eu estava na Eduarda Mundana, conduzindo. Eu vejo uma irmã daqui da igreja, que eu conheci já há muito tempo. Ela estava a conduzir, mas estava à vontade, bem descontraída. Eu disse, poxa, ainda tenho o número desta amiga conhecida. Eu disse, bom, deixa eu me ligar para ela. Quando eu ligo, bom dia, bom dia, como está? Estou bem, graças a Deus. Bom, quando usou a palavra graças a Deus, bom, está na igreja. Está aqui, conhece alguma coisa de Deus. Eu disse, graças a Deus, sim, sim. Então, como é que é, como é que vão as coisas, não sei quantos. Algo me disse, convida ela para conversar com ela. Começamos a falar de igreja. Tem tempo para conversar no meu escritório. Ah, sim. O que é que se passa? Ah, se eu quero fazer algumas perguntas. Porque eu estava mesmo, não sei o que estava a acontecer comigo, eu precisava de uma igreja. Precisava de alguma coisa que venha mesmo de Deus. Então, pronto, ela veio. Posso aqui dizer, não sei se é problema dizer o nome, a irmã Olinda. Então, veio visitar. Ah, como é que é, irmão? O que é que se passa? Não sei quanto. Eu disse, mas percebi que vai à igreja. Sim, 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 sim. Qual é a tua igreja? Eu acreditei que para mim nunca tinha passado esse nome Divina Esperança. Não sabia nada da existência dessa igreja. Sabia, bom, estás numa igreja. Conta-me lá a história dessa igreja. Ah, uma igreja, assim, assim. Eu comecei a fazer perguntas. O que é que se faz lá? Ah, faz-se missas? Ah, não. É preciso, não sei o que, adoram o morto? Nada. Isto não sei o que, não sei o quanto. Eu disse que não. Bom, está a bater naquilo que eu quero. Tudo bem. Ah, eu acho que convido o irmão para vir lá, para ver. Pois, não sei o que, decide. Eu disse, bom, deixa ver se consigo encontrar um tempinho para ir lá espreitar. Vinha cá espreitar. Vinha a igreja ministra de Divina Esperança. Para esperar. Para ver como é que são as coisas. Então, pronto. Numa quarta-feira, às 17 horas, eu chego no Estrela, estaciono, até fui a primeira a chegar, ela chegou. Vamos lá entrar. Bom, tudo bem. Vê para aqui, lá dentro. Ok, sentei. Fui olhando para os lados, são caras conhecidas, aquela coisa toda. Sentei. Lógico de pensar, o pai entrou. Levantávamos, eu não entendia nada. Esta igreja entrou, estava a salí a louvar, falou e tudo, depois eu virei para ela. Diz que não, é o pastor. Só é, tudo bem. Alguma coisa eu senti. Quando ela disse ao pastor, eu disse, ah, é? Parecia que eu conhecia de algum lugar. Só, ok, tudo bem. Quando terminou o culto, parávamos um bocadinho lá fora. Eu disse, eu senti alguma coisa assim, parece que, mas parece que vão me dar bem aqui. Ela disse, bom, eu não sei. Eu já te levei para aqui. E pronto. Bom, saí dali, o ir espreitar, deixou de ser espreitar, e eu liguei para ela. Quando é que há culto? Outro culto, quando é que vai ser? Ah, sexta-feira. Onde é que é? Malhangalene. Disse, Malhangalene, aonde? Explicou-me. O ingresso. Acredita que eu me perdi. Eu conheço a cidade, mas não conseguia chegar a Malhangalene. Chego lá, vi a overflow, fico fora, meio assim, estava para estacionar o cara ali, aqueles senhores que mandaram me tirar o carro, se o senhor vai para aquela igreja, não põe o cara aqui. Eu disse, o que é que se passa aqui? Fui deixar o carro num sítio qualquer aí, mas percebi que estavam pessoas já a controlar. Pronto. É quando começa essa parte da divina esperança. E quando eu vou, entro a divina, eu acabava de me separar. Quando eu vou a divina, tinha muita confusão na minha cabeça. Acabava de me separar, a guerra já com os meus filhos. Porque quando eu entro a divina, começo-me a sentir bem. A minha vontade é que eles pudessem me acompanhar à igreja. A minha filha mais velha, não está cá? Está na Suécia, estava a estudar. Entro em dificuldades das propinas. As coisas começaram a ficar pretas. Essa coisa de, como é que se chama? Das dívidas, quando é despoletado, há problemas. Houve aquele problema de transferência de valores, limite. Que não podíamos transferir mais que 700 mil. É muita coisa a ajudar. Graças a Deus, ela foi se virando lá. Houve muita confusão. Eu não me sentia bem. Muita dificuldade. Bom, estando na igreja, comecei a pensar. Já estou aqui nesta igreja. Estou a ver o que está a acontecer aqui com o pessoal. O que vai ser de mim? E comecei a ficar preocupado. Queria falar com o pastor. A minha preocupação, já quero falar com o pastor. Porque eu quero explicar os meus problemas. Ainda tenho aquele conceito de falar. Porque as coisas devem se resolver aqui. Daqui para aqui. Era essa a minha ideia. Quero falar com o pastor. Pergunto ao irmão, como é que eu faço? Dizem que não, contente. Vai ter uma oportunidade. Dizem que eu quero falar, é para já. Fui tentando, não era possível. Mas o que é que se passa? Acredita que eu ali não queria sair. Mas a minha preocupação é falar com o pastor. Um tempinho depois eu decido entrar nos Pátimas. Os Pátimas, por acaso, quando cheguei lá, as irmãs lá perguntaram. Mas o senhor sabe onde é que está? Pátimas, ouvi falar dos Pátimas. Estou aqui, eu também quero ser Pátima. Tudo bem, já tem o cartão, já se inscreveu. Não, mostraram ali, explicaram quais eram as condições. Depois daquilo, só vou sair daqui, já estou aqui, estou aqui, vou ficar. Estava mal nessa altura, as coisas não estavam bem. Lembro-me, nessa altura, havia um propósito. Eu disse, poxa, estou aqui, tenho problemas, estou a ouvir. Será que eu tenho que recuar? Eu disse, não, não vou recuar. Eu fiquei lá, disse, ok, vou receber o impresso, o princípio, as fotografias e pronto. Foi andando, escuro. Comecei a perceber que, afinal de contas, estar na igreja, nos cultos, ok, não é só Bíblia. A Bíblia é suporte de vários outros ensinamentos. Comecei a acompanhar os ensinamentos do Pai. Eu disse, uau, agora sim. Uma das vezes eu pensei assim, deixa despir a parte da academia que eu trago, deixa lá, forra. Quando eu entro aqui, eu não sei nada, venho para aprender. Ajudou-me muito. Acredito, comecei a escutar, sim senhor. Este homem. E eu comecei a perceber, sim senhor, é aqui mesmo que eu gosto. É aqueles ensinamentos, mas como assim? Quer dizer, nós estamos a ler aqueles nossos livros, não sei quantos, não sei quantos, mas quando a gente vê alguém que fala. Aquelas lacunas que nós temos na vida real, na prática, quando estamos a gerir empresas, não sei quando. Eu comecei a perceber que há muitos problemas que eu tenho. Porque, primeiro, é o meu caráter. O orgulho, a maneira de ser, aquelas brincadeirinhas todas. Eu comecei a perceber, por que é que eu não devo fazer isto? Por que é que tem que ser assim? E aí, pá, há uma luta grande aqui. E comecei a perceber que as coisas não acontecem como a gente quer. Há um momento próprio para as coisas acontecerem. Tive que gerir isso. E eu estava com pressa, porque eu quero ver as coisas acontecerem. Mas, ao mesmo tempo, fui percebendo pelos ensinamentos que não é bem assim. É, tinha uma guerra. Minha. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo isto? Bom, pronto. Os ensinamentos foram continuando. E eu comecei a sentir-me bem com esses ensinamentos. E, um belo dia, o pai disse. Você tem cara de uma pessoa que faz negócios. Eu disse, sim, faço. Mas, há uma coisa que eu vou chamar a atenção. Cuidado com as suas amizades. Eu disse, minhas amizades? Eu já... Aqueles que eram meus amigos, já afastaram. Mas, o que é que se passa aqui? Esse foi o primeiro ponto que me deixou. Eu disse, pum, amizade, ok. Semana seguinte, não tardou. Uma bomba caiu em cima de mim. Um problemão. Eu disse, ah... Agora eu estou a entender aquela chamada de atenção. E, ah, este homem... Cuidado, de facto. É um homem de... É, o assunto é sério. Não detalhou muito. Cuidado com as suas amizades. E eu vi isso. Problema grande. Eu vi ali todo mal. Tínhamos um culto aqui mesmo. Os patinas. Eu estava muito embaixo. E disse, vocês que têm problema X, fiquem à vontade. Que tudo vai ficar bem. Prontos. Eu me controlei. Fiquei calmo. Nessa altura, eu estava a fazer... Ia tendo... Como é que se chama? Aconselhamentos com o pastor Américo. Fui conversando com ele. Ah, não quero falar com o pai. Só que é tudo bem. Depois podem passar. Mas estamos aqui. Vamos falando. Fomos andando. Não sei o que. Depois ele sai. Para mais X. Só que é. Eu tenho estado a acompanhar os cultos. O pai diz. Se você entendeu tudo. Você acompanhou tudo. Isso não é suficiente para ti. Ele disse. Mas agora eu vou falar com o pai. Se está a ministrar. E eu percebi. O que é que eu quero mais? Então comecei a controlar. A gerir essa parte. Não basta só querer falar com o pai. Mas depois também disse. Um dia vamos conversar. Ele disse. Vamos conversar. O que é que eu pensei? Se diz vamos conversar. Vai ser amanhã. O tempo foi passando. O que é que se passa aqui? O pai diz. Vamos conversar. Mas nunca mais diz nada. O tempo foi passando. E se pôs. E tinha um outro problema grande. Eu sofria de gastrite. Ok. Já. Estava mal de gastrite. Mas num dos cultos. Acho que foi o primeiro culto que nós viemos para aqui. Foi bem culto. Viemos visitar aqui. Ainda não tínhamos nada. Tínhamos aquele poço ali. Tinha um poço. Ali onde está a água. Exatamente. Nós viemos para aqui. Foi mais um teste para mim. Tinha um testemunho. Eu chego ali. Disse que todos vocês que estão aqui vão ter que beber desta água. Beber? Lavar a cara? Eu disse. Hum. E eu com esse problema que eu tenho de estômago. Eu chamava aquilo de minha doença. Gastrite. Já era minha doença. Passei muito mal durante anos e anos. Então naquele dia estava uma irmã ao lado de mim. Usava óculos. E quando ele falou disse. Ok. Tudo bem. Tem que beber desta água. O que vai acontecer? Isto é que era mato. E se alguma coisa não caiu bem? O que vai ser de mim? Então. Tava água nas mãos. Bebia e lavava a cara. Naquele dia. Eu chego ali. Chegou a minha vez. A irmã deixou de pôr óculos. Teve que tirar óculos. Disse. Hum. Lavou a cara. Não vai pôr mais óculos. Eu também trago óculos. Minha parte qual é que vai ser? Então eu bebo a água. Olha. Irmão Tiva. Estamos agora para mais um intervalo. Mas pegue aí as pontas. Certo. Portanto. Sofria de gastrite. E tinha que beber a água. A Divine Wota. Ou a água divina. Que está neste terreno. Que é uma das águas. Que é considerada uma das. Uma relíquia. Não é? Porque tem acontecido. Sinais maravilhas. Impressionantes. Com a água do furo deste terreno. Mas isso tudo ele vai explicar. Com detalhes. Já daqui a pouco. Porque vamos para mais um intervalo. E você continua aí. Preso a sua tela. Preso ao seu visor. Com a Ebenezer TV. Que é o projeto de televisão. Da Igreja Ministério Divina Esperança. E nós dizemos Ebenezer. Que quer dizer. Até aqui. O senhor nos ajudou. Daqui a pouco. No piscar de olhos. Nós já voltamos a estar contigo. Até já Ebenezer. 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 Quer dizer. Até aqui. O senhor. Nos ajudou. Esta. É uma palavra chave. Que a Igreja Ministério Divina Esperança. Tem usado. Para. Dar um tributo. Agradecer. Constantemente. A misericórdia. E o favor de Deus. Nas nossas vidas. Eu chamo. Pastor. Vernâncio Molhan. Da Igreja Ministério Divina Esperança. Que está sob liderança. Do apóstolo. Lourenço Luiz Fon. A Igreja Ministério Divina Esperança. Tem um programa. Que se chama. Histórias de Vida em Cristo. Que passa. Todos os sábados. Às 16 horas. A partir. Do seu canal. De Youtube. Que é. Ebenezer TV. Livestream. Conforme tu vejas aí na sua tela. E também a partir da página do Facebook. Que é. Ministério Divina Esperança. Estes programas. São conteúdos. Que são produzidos. A partir. Do projeto de televisão. Da Igreja Ministério Divina Esperança. Que é. A Ebenezer TV. Eu uso. Este canal. Esta oportunidade. Para convidar a si. Internauta. Para convidar a si. Telespetador. Para convidar a si. Irmão em Cristo. Para que te conectes. Ao programa. Histórias de Vida em Cristo. Onde. Vás acompanhar. Como é que. Almas que estavam nas trevas. São convertidas. E transportadas. Para a luz. Maravilhosa de Cristo. Como é que. Pessoas. Estavam destronadas. Estavam. Todas elas. Quebradas. Destruídas. E elas são convertidas. Pela palavra da salvação. Para sair. E no encontro com Cristo. São transformadas. De forma extraordinária. E muito profunda. Tanto. Eu digo. Esteja ligado. Com os teus dois olhos. Presos. Na tela. Todos os sábados. Às 16 horas. Em direto. A partir. Das redes sociais. Da Ebenezer TV. Diretamente. Para a sua casa. E eu espero por ti. No próximo sábado. Às 16 horas. Para o programa. Histórias. De vida. Em Cristo. Ebenezer. Ebenezer. E xalão. Até sempre. E aí E aí E aí Amém. 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 Comprimidos... comprimidos sempre para acalmar a situação. Saí daqui curado. Que a minha gastrite que eu chamava minha gastrite... Eram quantos anos de gastrite? Muitos anos.. Porque aquilo iniciou em 1988... Eu ainda estava na Alemanha, foi muito tempo! Desde 1988 com a gastrite foi curada pura e simplesmente... Água! que eu bebi. Sem banhos estranhos, sem raízes só com água. A palavra de Deus, o poder de Deus manifestando-se para curar, para libertar e para abençoar. O que estava a acontecer ali comigo? Ainda tinha aquele questionamento. Será? Tinha esse problema. Vou beber desta água. Será? É isso mesmo? Bom, vou beber. Depois dali, o será foi embora. Passei a perceber que essa coisa de ser Thomas quer ver para acreditar. Aqui na Divina Esperança não funciona assim. Aquilo que o pai diz. É isso mesmo. A irmã que estava ao meu lado, deixou de colocar. Até hoje, vejo aqui nos cultos, não põe mais óculos. Veja só. Significa que... No dia que o irmão Timba, estou a dizer isso porque é porque algumas dúvidas que nós internautas, telespectadores têm. No dia que o irmão Timba decide beber apenas uma água, que era uma água que foi dada por revelação divina ao nosso pai, ao nosso apóstolo. Ele, para além da cura de uma gastrite que tinha muitos anos, ele vê a cura da visão do meu irmão que estava ao lado. Impressionante. Nunca mais vê-la usar óculos. Bom, isso o quê? Também vai chegar a minha vez porque às vezes os óculos também é cansado. Sim. Bom, para mim agora foi mesmo o problema do estômago. Pronto. Eu sempre fui acompanhado dos cultos. Acompanhado dos cultos, o pai tem dito. Você deixa de comer isto, comer aquilo, porque disseram isto e aquilo. Bom, agora vou atacar essa parte. Vou comer estas coisas. Porque é uma parte que até não deixei passar aqui. Eu em tempos, eu nunca fui de beber muito. Porque tinha esse problema do estômago. Não sei se o problema do estômago teria sido um bebado ou não. Não sei se eu bebia só para acompanhar as pessoas. Não fui de cigarros. Então, o que facilitou a minha vida. Eu nunca fui amigo de bebida. Nunca fui amigo de bebida. Bebia assim para acompanhar as pessoas. Então, depois da cura, também já estava aqui e eu já tinha abandonado. Essa coisa de bebida, não sei quantos. Foi bom para mim. Fui testando vários pratos. Se eu posso comer isto, posso comer isto. Não podia comer feijão, não podia comer uma série de coisas. Fui testando. Fico, bom, já estou mesmo a comer estas coisas. Agora come tudo. Ah, sim. O que acontece? É problema psicológico. Quando a gente leva muito tempo com uma certa dor, a gente continua com aquele medo. Mas eu já percebi que não há problema nenhum. Eu já estou bem. E sou muito de praticar exercícios físicos. Isto também ajuda muito. Então, esse foi um dos meus grandes testemunhos que eu tive aqui. E que é mesmo a cura. Porque isso me preocupava bastante. Continuando a minha história. Então, entro na Divina. Vou acompanhando os cultos. Vou gerindo a minha empresa com muitas dificuldades. Com problemas. Acredito, amado pastor, com os ensinamentos que nós temos tido nos cultos dos Pátinas. Começo a mudar a minha maneira de ser. Eu aprendi que não vale a pena eu correr com bons resultados. Aquela coisa toda. E comecei a perceber porque as coisas não acontecem como eu quero. Muita coisa que estava a fazer errada. Primeiro era mesmo trabalhar o meu caráter. Eu reconheço que orgulho era comigo. Pessoa chata. Isso tudo é comigo. Fui insistindo. Tem que começar a melhorar isto. Tem que começar a mudar isto. Tem que deixar de ser assim. E na minha gestão, ver como é que eu faço as coisas. Várias vezes a gente recebe algum dinheiro e o dinheiro desaparece. O que é que nós pensamos quando estamos no mundo? É porque alguém está nos afetizando. Porque alguma coisa não está bem. Então, também passei a perceber que coisas de Deus não acontecem na nossa hora. Acontecem na hora própria. Há uma hora própria e a hora certa é a melhor hora. Sim, porque nós temos a nossa pressa. A verdade, mesmo no meio dessas dificuldades, consigo comer pão, consigo viver normalmente. Mais motivos para eu perceber que estar do lado certo de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer na vida. Então, eu não era muito de ler a Bíblia, fazer orações. Hoje, confesso que vivia assim. Ir à igreja é só ir, não sei quantos. Aqui na Divina, aprendi a ler a Bíblia. Aprendi a fazer oração. Bem ou mal, mas porro. Consigo orar antes da refeição, antes de ir à cama, quando acordo de manhã, faço oração. Aprendi a fazer isso. Estou me a sentir bem com esse feito. O resto eu já sei que vai acontecer. É uma questão de tempo. Isto é impressionante. É impressionante porque a cura é um gift, é uma bênção, é um favor de Deus. Amém. A libertação das maldições familiares, da feitiçaria, dos banhos, é outra bênção de Deus. Mas há outra coisa que é importante no meio disto. É a vontade de manter a comunhão com Deus. É o que o irmão Timba diz, que aprendi a orar e gosto de orar. Faço. A oração é, digamos, a respiração da alma. E a alma, quando ela respira, ela respira por meio do contato com a palavra certa com Deus. Exato. Então, isto é que é a verdadeira comunhão com Deus. Com Deus. Portanto, é interessante, nós estamos a falar com o irmão Timba, a conversão, a conversão dele para Cristo. A libertação das maldições familiares, a cura física e a transformação do ser, quando ele fala do caráter. Portanto, é interessante que em Deus não interessa muito a sabedoria humana. Não interessa muito os conhecimentos científicos. Interessa muito é o temor do Senhor. No livro de provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Isso mesmo. Porque existe uma sabedoria que é uma sabedoria humana, que é baseada apenas nos conhecimentos técnicos, científicos e muita informação. Isso, isso. Mas há uma sabedoria divina, outra sabedoria espiritual, que não depende do amontoado de informação, mas depende apenas de obedecer e seguir a voz de Deus. Mais nada. Mais nada. E essa que é a grande sabedoria, é por isso também, a própria palavra de Deus diz que Deus apanha os sábios, os inteligentes, na sua própria astúcia. E converte essa sabedoria, essa inteligência humana, é loucura. Exato. Então, aqui estão os exemplos. A Bíblia é uma coisa real, é uma coisa que nós verificamos no dia a dia. Estamos aqui a ouvir este testemunho do irmão Timba. E é aí onde está o grande problema. A maior parte, acredito, e eu, era assim, acreditar, aceitar, saber que lendo, orrando, as coisas vão acontecer. É muito difícil fazer as pessoas perceberem isso. Que é verdade, é possível, seguindo a palavra, você prosperar. É possível você conseguir o que você quer. Eu sei que é grande dificuldade, nós não conseguimos cumprir, porque as pessoas querem ver para crer. Esperar só assim não é fácil. Mas, eu posso dizer que sou um exemplo disso. Já percebi, bom, só, esta é a única via para mim, é a melhor via, e já percebi isso. Não interessa quando é que vou receber o que eu estou a esperar, mas eu já sei que sim, isso está claro que não há dúvida. E aproveito agora, Timba, também para dizer, temos muitas mensagens, mas há umas que estão aqui já há muito tempo, que eu tenho que referenciar. Aniceto Mutombeno Jr., muito obrigado pela sua mensagem abençoada e de encorajamento. Limpo Zambu, obrigado. Suzy Cuna e tantas outras. Não se chateiem, não lê toda a gente, são tantas mensagens, mas estou a falar das mensagens que já estão aqui quase desde as 15 horas. Isso. Às 16, quando começou o programa, começamos um pouco tarde hoje. Já a felicitar e a dar a maior força. Agradecemos a todos vocês que estão a mandar mensagens, agradecemos. E eu vou pedir agora, irmão Timba, que tem à disposição uma câmara específica para si, que vai olhar para o telespetador, vai olhar para o internauta, e em um minuto e meio, passar uma mensagem para que toque o coração daquele irmão que está, se calhar com os mesmos problemas que teve, que está com dúvidas, que tem ainda muitas interrogações. Eu dou-lhe um minuto e meio para falar com esse irmão e passar uma palavra sua. Estou com uma palavra que é mesmo importante, dúvida. Nós temos esse problema de dúvida. É preciso atirar, remover a dúvida. Não podemos duvidar da palavra do homem de Deus. Aquilo que ele diz, ele sabe porque que diz. Ele tem revelações, ele consegue ver fora daquilo que nós conseguimos. Nós não percebemos nada disso. E não temos que procurar perceber. Este homem está a falar de onde é que vai buscar essas coisas. É melhor sair daí, deixar de duvidar e crer, acreditar naquilo que ele diz. Os ensinamentos do nosso pai espiritual têm me ajudado bastante. A gente cresce dia após dia. Há vezes que eu entro no culto desanimado, todo... Só por acompanhar o culto eu percebo que este assunto é comigo. Está a falar daquilo que eu fiz durante esta semana. Eu saio daqui transformado todos os dias. E eu gostaria de convidar as pessoas que estão a me ouvir. É bom, se não está numa igreja, não sei onde é que está a pessoa, onde é que frequenta. Se vai aos curandeiros, posso lhe garantir que está a perder tempo. É melhor pensar em abandonar. E eu posso até recomendar a pessoa o versículo que a mim me toca. É o Jeremias 33, 3, que diz, vinde a mim, não é? Que eu, como diz aquela, responder-te e anunciar-te coisas grandes que você não sabe. Porque são estas coisas que nós não sabemos. Não sabemos e queremos saber. Temos que saber esperar. A grande preocupação nossa aqui é mesmo prosperidade. Posso dizer, todo homem, todo jovem quer estar bem na vida. Estuda, vai à faculdade. Qual é o objetivo, no fim? Quer se formar porque quer viver bem, quer ter boa vida. O que é que acontece? Terminou a faculdade e não acontece nada. E o que é que faz a seguir? Vai aos curandeiros. Porque está com pressa, quer ser isto, quer ser aquilo, quer ser bem visto, não sei quantos. Então, eu passei por tudo isso, cheguei à conclusão que o melhor lugar é ir à casa do Senhor. É com o Senhor que nós vamos conseguir alcançar aquilo que nós pretendemos na vida. Não vale a pena perder o seu tempo. Siga o meu exemplo. Eu estou aqui na Divina Esperança e eu me sinto bem. O nosso Pai Espiritual usa a Bíblia como suporte. Dá-nos ensinamentos, ensinamentos que eu não sei como é que eu posso explicar isso. Nós aprendemos todos os dias. Todos os dias temos o culto dos Pátinas, que é um grupo restrito, que são os pilares da igreja. Aquilo para mim é uma academia espiritual. A gente aprende. A gente aprende. Nós que queremos gerir pequenos negócios, queremos crescer nos negócios, o que nós ouvimos lá... Bom, melhor coisa é vir cá. Melhor coisa é mesmo vir cá. É mesmo vir. É melhor vir para ouvir e não ouvir de mim. E, estando ali sentado a receber os ensinamentos, depois vai me contar. Vai sentar aqui neste lugar onde eu estou e vai dizer alguma coisa, vai dar o seu testemunho e depois haverá. Enfim, venha a Divina Esperança e vai poder testificar tudo o que vai aprender na Divina Esperança. Exatamente. Olha, irmão, que está aí nesse visor, está aí nessa tela do computador, a acompanhar-nos a partir do YouTube, a acompanhar-nos a partir do Facebook, foi um enorme prazer estar contigo. Nós somos a Igreja Ministério Divina Esperança. Nós estamos a partir da Terra da Misericórdia, que é o nosso espaço, que está ao longo da circular, para quem passa a rotunda do Chiang, se estiver de carro, mais ou menos um minuto e meio, já verá o nosso terreno bem destacado. Estamos todas as sextas-feiras, às oito horas, com culto. Estamos também aos domingos, às nove horas, com cultos abençoados, com revelações, porque a palavra de Deus, a Bíblia, só ganha sentido, não quando nós lemos a Bíblia tal e qual a letra está, mas quando a A, conseguimos alcançar a revelação, isto é, aquilo que o Espírito de Deus quis dizer. Então, nós estamos cá, esperando por ti, venha cá, venha aos cultos, e continue a acompanhar também os nossos programas por via das redes sociais. E nós hoje estivemos com o irmão José Timba, que contou um testemunho espetacular. Um jovem empresário, um jovem formado, com uma formação académica muito sólida, mas nem por isso tinha escapado das guerras satanais. E teve que, justamente, encontrar a luz de Cristo para se libertar de toda uma história de aprisionamento no reino satânico. E hoje é uma pessoa feliz, hoje tem um caráter alterado, tem os negócios também prosperando, tem a sua vida social, familiar, e a todos os níveis dentro da estabilidade. Mas é lógico, você é liberto, você é curado, a palavra de Deus diz que você tem que manter isso. Como é que você mantém? Você mantém com a meditação da palavra dia e noite, você mantém isso com a oração, e você mantém isso praticando todos os dias o bem. Portanto, nas tuas atos e nas tuas palavras, você tem que ser um indivíduo que projeta a imagem de Cristo, que honra a Cristo todos os dias com o que tu dizes e com o que tu faças. Aí está a base da manutenção da tua comunhão, da tua libertação. E, irmão Tim, nós hoje chegamos ao fim, devíamos, e certamente que teremos mais oportunidades, mas chegamos ao fim do programa Histórias de Vida em Cristo. Quero fazer um convite às pessoas para assistir a esse programa, dê mais ou menos 30 segundos, para não ser sempre venâncio a fazer esse convite, para convidar as pessoas a assistir ao programa Histórias de Vida em Cristo, aos sábados, às 16 horas, nas redes sociais da igreja. Faça os teus programas, inclua nos teus programas, nos teus planos, os sábados, às 16 horas, esteja ligado à Divina Esperança, use os meios de comunicação ao seu dispor para acompanhar este programa que vai lhe ajudar a transformar a sua vida. E assim chegamos ao fim do programa Histórias de Vida em Cristo, de mais um sábado. E vamos, certamente, esperar por ti no próximo sábado. E a gente sempre diz, nesta casa, quando cumprimentamos alguém, quando despedimos, a todo momento a gente sempre diz, É Benézer! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto